Alô Zé Filho CDs Boca do Zé Filho Barras Piauí Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita, mas escute agora Eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, alfrentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Tira da reserva, põe sua vez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Se ela não parecer Alô, alfrentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Alco, tira da reserva, põe só 10 no cabo Os outros 90 deixa pra eu beber, se ela não pode ser Caô, prentista Pensando bem, tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, prentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Tira da reserva, põe só 10 no cabo Os outros 90 deixa pra eu beber, se ela não pode ser Alô, prentista Esse sem conta eu vou gastar com álcool Tira da reserva, põe só 10 no cabo Os outros 90 deixa pra eu beber, se ela não pode ser Alô, prentista Alô, minha capitã de Campos Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito E sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito E sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Me despintou e jogou fora o pincel Música Música De Pedro II Pra todo o Brasil Tia Charles O boêmio da seresta Ela me fala bem baixinho Sussurrando em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Quando a gente se ama Se entrega é pra valer A noite é uma criança pra eu e você Ela me fala bem baixinho Sussurrando em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Quando a gente se ama Se entrega é pra valer A noite é uma criança pra eu e você Não dá pra controlar É só se entregar De corpo, alma e coração A noite o clima é bom E hoje vai rolar O flashback de paixão Toca pra mim DJ Essa canção que faz meu coração bater acelerado Toca pra mim DJ Eu hoje tô que tô Eu hoje vou beber apaixonado Toca pra mim DJ Essa canção que faz meu coração bater acelerado Toca pra mim DJ Eu hoje tô que tô Eu hoje vou beber apaixonado Ela me fala bem baixinho Sussurrando em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Quando a gente se ama Se entrega é pra valer A noite é uma criança pra eu e você Ela me fala bem baixinho Sussurrando em meu ouvido Faz amor comigo Faz amor comigo Quando a gente se ama Se entrega é pra valer A noite é uma criança pra eu e você Não dá pra controlar É só se entregar De corpo, alma e coração A noite o clima é bom E hoje vai rolar Um flashback de paixão Toca pra mim DJ Essa canção que faz meu coração bater acelerado Toca pra mim DJ Eu hoje tô que tô Eu hoje vou beber apaixonado Toca pra mim DJ Essa canção que faz meu coração bater acelerado Toca pra mim DJ Eu hoje tô que tô Eu hoje vou beber apaixonado Eu vou beber apaixonado Eu vou beber apaixonado Eu vou beber apaixonado De Pedro II pra todo o Brasil O poêmio da seresta O que a amor existia Eu já sabia, eu já queria Desejava, sonhava Tanto, tanto ter alguém É assim como você Para todo dia ter a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria A agonia de estar Madruga da fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei de magas Não mereço Não mereço Essa saudade E a falta Que você me faz Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Desejava Sonhava Tanto, tanto ter alguém É assim como você Para todo dia ter a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a solidão Me troca Me troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madruga da fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei De marcas Não mereço Essa saudade E a falta Que você me faz Eu te amei Eu te amei Olha que eu já tô de folga, eu já tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha que eu já tô de folga Eu já tô de folga, não tô nem aí, só tô virando copo Olha que a tapa levantada, a mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio de esmantê-lo A tapa levantada, a mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio de esmantê-lo E quem entrar no clima, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Quem entrar no clima, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Olha que hoje eu já tô de folga, hoje eu já tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Olha que hoje eu já tô de folga, hoje eu já tô de folga Não tô nem aí, só tô virando um copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Olha a capa levantada, mulher dançando um liseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo A capa levantada, mulher dançando um liseiro Eu venho aqui, tô medo e desmontando, e quem entrar no clima, cerveja bem gelada, não quero saber de nada, não quero saber de nada Quem entrar no clima, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo A todos os amigos de Paredóis Toca que é sucesso Alô, garçom, amigo, ouça o que eu lhe digo, preste atenção Estou chegando agora, madrugada fora, eu sou um cachorrão Mulher só presta quente, cerveja gelada, já diz o ditado Por isso eu vou beber, e vou amanhecer No bar embriagado Se tem cerveja aí, bota na minha mesa A vida não quer pressa, não me interessa Eu pago a despesa Se tem cerveja aí, bota na minha mesa Garçom, eu sou da paz, por isso eu bebo mais Me trago outra cerveja Alô, garçom, amigo, ouça o que eu lhe digo, preste atenção Estou chegando agora, madrugada fora, eu sou um cachorrão Mulher só presta quente, cerveja gelada, já diz o ditado Por isso eu vou beber, por isso eu vou beber Por isso eu vou beber, e quero amanhecer No bar embriagado Se tem cerveja aí, bota na minha mesa A vida não quer pressa, não me interessa Eu pago a despesa Se tem cerveja Se tem cerveja aí, bota na minha mesa Garçom, eu sou da paz, por isso eu bebo mais Me trago outra cerveja Garçom, eu sou da paz, por isso eu bebo mais Me trago outra cerveja Garçom, eu sou da paz, por isso eu bebo mais E trago outra cerveja Essa aqui é a nossa G. Charles De Pedro Segundo Louca, louca demais Faz de mim o que bem quer Juro, não posso mais Viver sem essa mulher Quando ela chega de mansinho Me faz um cafundé E me deixa louco E quando está na cama Pra essa mulher Uma noite é pouco Quando ela chega de mansinho Me faz um cafundé E me deixa louco E quando está na cama Pra essa mulher Uma noite é pouco Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Louca, louca demais Louca, louca demais Faz de mim o que bem quer Juro, não posso mais Viver sem essa mulher Quando ela chega de mansinho Me faz um cafundé E me deixa louco E quando está na cama Pra essa mulher Uma noite é pouco Quando ela chega de mansinho Me faz um cafundé E me deixa louco E quando está na cama Pra essa mulher Uma noite é pouco Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Ela sussurra em meu ouvido Vai, vai, vai Faz amor comigo, faz Faz De pedra o segundo Platão do Brasil G. Charles Rai Play Estúdio Gravando tudo ao vivo Quando sai de casa Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma Leve os meus É que as pessoas pensam Que eu estou errado E vacilem com você Que sou o culpado Mas elas não sabem Não sabem E você foi minha maior decepção de amor De amor E você foi minha maior decepção de amor De amor De amor É muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Quando sai de casa Leve o que é seu Leve o que é seu Não quero encontrar nada Que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma E de maneira alguma Eleve os meus É que as pessoas pensam Que eu estou errado Que vacilem com você E que sou o culpado Mas elas não sabem E você foi minha maior decepção de amor E você foi minha maior decepção de amor E você foi minha maior decepção de amor Vai enganar outra sua louca É muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Música 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 Um sapato no carro Um perfume no quarto No criado mundo Um bota retrato Eu tento e não consigo Te esquecer Esquecer Escova de dente Secador de cabelo A toalha molhada No box do banheiro Até no meu trabalho Não dá pra evitar Todo mundo pergunta Como é que você tá Só a bebida Só a bebida me faz esquecer E eu que não bebia Passei a beber De boca em boca Eu cura a falta de você A minha fama Se espalhou no mundo Só a bebida Me faz esquecer E eu que não bebia Passei a beber De boca em boca Eu cura a falta de você A minha fama Se espalhou no mundo Tô me tornando Um cara vagabundo Papapã no carro Um perfume no quarto No criado mundo Um bota retrato Eu tento e não consigo Te esquecer Esquecer Escova de dente Secador de cabelo A toalha molhada No box do banheiro Até no meu trabalho Não dá pra evitar Todo mundo pergunta Como é que você tá Só a bebida Me faz esquecer E eu que não bebia Passei a beber De boca em boca Eu cura a falta de você A minha fama Se espalhou no mundo Só a bebida Me faz esquecer E eu que não bebia Passei a beber De boca em boca Eu cura a falta de você A minha fama Se espalhou no mundo Tô me tornando um cara Passei a beber E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Só oi No meu peito Gritando Te amo Entre ser só seu amigo E não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que vou guardar Todo esse amor Que tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não sou amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo Se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sou amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo E toda vez que você me disser O seu amor Música E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser O meu peito E toda vez que você me disser O meu peito Eu vou responder Ela tentou, usava roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Eu vou dizer aonde ela errou Ela errou, quando o beijo dela não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou, entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? Pra explicar a distância do quase Eu te pedi volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou, usava roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Eu vou dizer aonde ela errou Ela errou, quando o beijo dela não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou, entre você e eu Eu disse quase, só quase, entendeu? Pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele O dia já amanheceu E nada de você chegar O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir É uma longa noite sem você Só falta a mim, faz falta E eu não vou conseguir fingir Será que você tá sozinha? Ou será que você tem alguém? Me liga e me mande mensagem Me tire dessa angústia, meu bem Será que você tá sozinha? Ou será que você tem alguém? Me liga e me mande mensagens Me tire dessa angústia, meu bem O dia já amanheceu O dia já amanheceu E nada de você chegar O que será que aconteceu? Eu nem consegui dormir Eu nem consegui dormir Foi longa noite sem você Só falta a mim, faz falta E eu não vou conseguir fingir Será que você tá sozinha? Ou será que você tem alguém? Me liga e me mande mensagem Me tire dessa angústia, meu bem Será que você tá sozinha? Ou será que você tem alguém? Me liga e me mande mensagens Me tire dessa angústia, meu bem Essa é nossa Jean Charles Olha em meus olhos Ver como estou Preso às lembranças Do que ficou Já sofri demais Por te amar demais Só você eu amei Meu amor te entreguei E agora me sinto tão só Sozinho aqui estou Preciso te encontrar Sozinho aqui estou Sem te amar Tudo que é mais caro agora é ser feliz Ter na minha vida tudo o que eu quis Seu amor é tudo enfim O sonho que sonhei pra mim O sonho que sonhei pra mim Te amo e não vou suportar Te amo e não vou suportar Já sofri demais Vou te amar demais Vou te amar demais Só você eu amei Meu amor te entreguei Mas agora me sinto tão só Sozinho aqui estou Preciso te encontrar Sozinho aqui estou Sem te amar Sem te amar Minha vida tudo o que eu quis Seu amor é tudo o que eu quis Seu amor é tudo enfim O sonho que sonhei pra mim Te amo e não vou suportar Te amo e não vou suportar Te amo e não vou suportar Já sofri demais Por te amar demais Por te amar demais Só você eu amei Meu amor te entreguei E agora me sinto tão só Sozinho aqui estou Sozinho aqui estou Preciso te encontrar Sozinho aqui estou Sem te amar Sozinho aqui estou Preciso te encontrar Sozinho aqui estou Sem te amar Eu não vou suportar Música Tava pensando em desistir da minha promissão Trocar o meu quarto, milho por qualquer carrão H.A. por P.A. espole também minha cela Usantei espermobade, me sinto sem vivela E quando penso em maquejada, aí derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta logo, entro na pista Sim, ó, eu digo manda a boi, manda a boi Aba a porteira, salto todo, o banqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi Aba a porteira, salto todo, o banqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto, milho por qualquer carrão H.A. por P.A. espole também minha cela Usantei espermobade, me sinto sem vivela E quando penso em maquejada, aí derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar logo, entro na pista Sim, ó, eu digo manda a boi, manda a boi Aba a porteira, salto todo, o banqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi Aba a porteira, salto todo, o banqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, a roupa meu cavalo é testado Manda a boi Essa é pra toda a vaqueira, mas no meu Brasil E gosto mesmo dessa vida, aí ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedain foi pesado, estrala uma corcó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto que o batom Em forró, aperta o play, abramado, som, som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro, começou a maquejada Ei, 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 boiada Ô, vidinha, mais ou menos, essa não troco nada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro, começou a maquejada Ei, 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 boiada Ô, vidinha, mais ou menos, essa não troco nada E gosto mesmo dessa vida, aí ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedain foi pesado, estrala uma corcó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira o gosto que o batom Em forró, aperta o play, abramado, som, som Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro, começou a maquejada Ei, 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 boiada Ô, vidinha, mais ou menos, essa não troco nada Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro, começou a maquejada Ei, 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 boiada Ô, vidinha, mais ou menos, essa não troco nada Essa é pra toda a vaqueira, mano, meu Brasil Ei, 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 boiada Sério, cavalo, raqueiro, começou a maquejada Ei, 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 boiada Ô, vidinha, mais ou menos, essa não troco nada Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber onde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Nem devo, nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda, não Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber onde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Eu sou independente Nem devo, nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda, não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim 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 Vou te amar, sei que vou te amar para sempre E eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Atravessar contigo os melhores momentos Agora no presente e o futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar, sempre só em despedida O que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Que aconteça o que for, estarei sempre ao teu lado E seremos eternos namorados Eu te juro Quero te encher de amor, te guardar no pensamento Atravessar contigo os melhores momentos Agora no presente e o futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar, sempre sai despedida O que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eu vou te amar, sei que vou te amar para sempre